Música O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, o IDEM, emitiu nesta terça-feira, 25 de julho, o parecer técnico final da licença prévia das obras de engorda e drenagem da Praia de Ponta Negra. O resultado saiu antes dos prazos legais e do tempo acordado entre o órgão e a Prefeitura. Essa licença prévia, como ela se trata de um projeto de complexidade que envolveu estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA, o órgão ambiental, qualquer órgão ambiental, ele tem até 12 meses para poder finalizar a sua análise de forma conclusiva. Nós analisamos agora e concluímos em julho de 2023, mas nós teríamos até o final de setembro para se posicionar e até um pouco mais se eu considerar os prazos em que o processo ficou parado, aguardando informações da Prefeitura. Foi um prazo um pouco mais de acordo, porque fizemos uma reunião com a Prefeitura no último dia 10 de julho e lá foi me perguntado que prazo teria a partir das respostas que a Prefeitura nos trouxe. E nós nos comprometemos de em até 20 dias emitirmos essa licença prévia ou concluir a análise e, se possível, emitir a licença prévia e entendemos a possibilidade de emitir, por isso que emitimos hoje, antes do prazo também, que seria do dia 30 de julho. Então, a equipe, logicamente, fez todo um esforço para que isso acontecesse e chegamos a essa finalização. A licença prévia aponta a viabilidade ambiental dos projetos direcionados à Praia de Ponta Negra e tem um prazo de 5 anos. No entanto, só após a concessão da licença de instalação é que as obras, de fato, podem ser iniciadas. A licença tem um prazo de até 5 anos, que é justamente para que a empresa, no caso a Prefeitura, ela possa seguir com a execução, com a elaboração dos projetos de execução, com os projetos executivos. Então, a Prefeitura, ela irá agora, provavelmente, licitar para contratar uma empresa que vai fazer os projetos executivos. Quando esses projetos estiverem prontos e quando as condicionantes da licença prévia estiverem todas atendidas, a Prefeitura pode requerer ao IDEMA a licença de instalação e operação. Será o momento que o IDEMA vai analisar esses projetos, essas condicionantes atendidas, e poderá se manifestar sobre o prosseguimento para, aí sim, a obra, a intervenção prática na Praia de Ponta Negra. Porém, para isso, o diretor do IDEMA explica que existem algumas condicionantes, ou seja, recomendações que devem ser cumpridas, e cita algumas. Alguns exemplos muito importantes de condições que estão ali. Você hoje tem uma praia com um tipo de areia, um tipo de material. A partir da jazida que está no oceano, vai ser trazido um material que a gente não conhece em todas as informações. Por isso que a gente pede informações complementares agora. Pode ser que venham restos de corais, restos de espécies aquáticas, que vão ser depositados na praia, e o usuário vai se deparar com esse material. Há algum risco que esse usuário da praia possa se expor com esse material? Eu vou dizer um exemplo, um material cortante, que você vai furar o pé, ou uma espécie tóxica que pode vir a afetar ou queimar a pele de um usuário, um cidadão, um turista. Então, esse é um exemplo de um elemento. Há via costeira. Há via costeira hoje, nós não percebemos muito, mas já há erosão costeira lá. Tanto é que os hotéis, eles fazem as proteções à frente de seus hotéis. Mas, com essa engorda, há possibilidade de haver um aumento da erosão costeira na via costeira, uma vez que eu estou protegendo Ponta Negra, e eu posso estar transferindo energia para a via costeira, se há, precisa conclusivamente ser afirmado pelo empreendedor, através de sua equipe técnica. A licença prévia, ela está posta, ela diz as condições para o empreendimento acontecer. Então, a prefeitura deve perseguir, perseguir essas condicionantes, o cumprimento e atendimento delas, para que o projeto, ele seja elaborado da melhor forma possível. Somente quando nós formos analisar a licença de instalação, com todas essas informações da licença prévia e com os projetos executivos, é que teremos uma condição de dizer concretamente se os projetos foram feitos conforme aquilo que foi estudado do ponto de vista de impacto.